Música Fala galera do canal Meu Game Antigo, beleza com vocês? Primeiramente deixa eu me descubar por esse ruído de fundo Está um calor absurdo aqui, eu estou gravando esse vídeo na parte da tarde Deve estar uns 30 graus e alguma coisa Então eu não consigo trabalhar se eu não tiver um ventiladorzinho ligado Então vai ficar alguma coisa aí, se por um acaso atrapalhar muito Eu peço desculpas, mas eu acho que não vai atrapalhar, beleza? Então estamos aqui na nossa segunda parte aqui do nosso Twin Famicom Eu já limpei tudo, está tudo pronto para a gente começar a montar Mas antes de começar a montar, eu vou mostrar as fotos de tudo que foi feito aqui Principalmente na manutenção desse carinha aqui Esse aqui deu bastante trabalho, mas olha só como é que ele ficou Ficou perfeito, limpinho, sem nenhuma poeira Trocamos a correia dele Claro que adaptamos uma correia, né? Mas ele ficou impecável, galera, beleza? Então agora eu vou mostrar as fotos para vocês aí do que a gente fez E depois eu continuo daqui mesmo Para a gente mostrar o passo a passo de como é que monta esse carinha aqui, beleza? Bem, vamos começar aqui pela carcaça Ela tem bastante sujeira, muita poeira mesmo Essa carcaça de baixo aqui, ó Dá para ver que é o console que ficou guardado, exposto assim Um lugar que tinha muita... que juntava muita poeira Então vocês estão vendo as fotos aí, ó E aqui como só tem peça plástica, então vai tudo para a água mesmo Vamos limpar com água e sabão, deixar tudo limpinho Agora voltando para a bancada Vamos começar a mexer com esse carinha aqui, ó A unidade de disquete, tá? É bem chatinho de mexer Mas com calma ali você vai achando Tem um monte de trilhos ali que correm e tal Aqui no detalhe a cabeça de leitura magnética E olha só essa parte escrito Nintendo Isso daqui é um autorrelevo que encaixa no disquete Se não tiver aquilo ali, o disquete normal não encaixa Então abrindo aqui Vocês viram no vídeo anterior, né? Que eu escolhi essas correias aí Então fui testando, escolhi uma Aquela que está separada ali, eu vou usar essa Que eu acho que funciona bem, tá? Então a gente encaixa dessa forma aí no mecanismo E depois é uma mão de obra para colocar Mas olha só como é que funcionou, ó Eu liguei, vou ligar aqui numa corrente de 3.5 volts E olha só, puxa perfeito, ó Eu até faço um simulo aqui, digamos assim Uma certa força aqui E a correia não patina, tá? Então acho que deu certo aqui essa adaptação E vai ficar dessa forma mesmo Então agora a gente fecha de novo aqui Essa parte de baixo E na parte de cima A gente lubrifica aqueles trilhos Ele tem 3 trilhos aí, tá? Tem que lubrificar com graxa branca, galera Não é WD-40 Não é outra coisa É graxa branca para eletrônica, né? Para equipamentos que tem engrenagens Que corre por algum trilho Alguma coisa, então passa ali com um palitinho ali E boa, tá? Então agora a gente fecha aqui esse acessório Já está pronto Isso aqui está beleza Vamos guardar e vamos mexer com as outras partes agora Então vamos fazer a troca dos capacitores aqui Das duas placas Começando Olha só quantos capacitores tem Está faltando o de 2200 Que eu esqueci de colocar Mas vamos colocar depois, tá? Então vamos começar aqui com a placa de energia E saída de áudio e vídeo Está aqui os dois conectores RCA Mais o de energia Nós vamos trocar também Olha só como é que é Essa placa por baixo Está tudo escrito por baixo É muito diferente das outras Então fica fácil você se achar Tem dos dois lados E aqui galera Eu notei que o Borne RCA que eu tenho É diferente do que ele usa Ali a posição dos pinos Então eu tive que fazer um transplante Então eu tinha esse outro aqui Que eu arranquei De um outro aparelho E vi que dava para aproveitar Só aquela capinha metálica ali Então eu consegui tirar ela É a mesma capa É uma coisa engraçada Eu não sabia disso Eu descobri pesquisando aqui E consegui Então eu tirei as duas capinhas oxidadas Olha só como elas estão bem oxidadas Porque isso daqui é latão Então enferruja mesmo E vou usar essas duas novas aqui Olha que beleza Então a gente não precisou trocar o plugue todo A gente só fez um reparo nele ali Para que ele funcione de uma maneira adequada Olha só Mesma cor dos que eu ia colocar Eu vou colocar Vou reaproveitar os plugues Então depois que eu tirei os capacitores Damos um banho químico na placa com álcool Nenhuma ilha Nenhuma trilha foi rompida no processo A placa fica perfeita Tá galera Limpinha Então agora é só colocar os capacitores novos E também ali os componentes aí Os capacitores que eu vou usar nessa placa aí E tá pronta aí Tá montada a placa já Com os plugs ali Os bornes RCA No lugar O de energia também foi trocado Então a placa ficou zerada Agora vamos pra placa principal galera Vamos também trocar os capacitores eletrolíticos dela São esses aí Eu já tirei todos E a gente vai reposicionar Vamos primeiro antes Dar um banho químico Para tirar os resíduos Da dessoldagem Qualquer outro tipo de sujeira Que tenha Uma placa muito bem feita Muito bem construída De excelente qualidade É difícil entre achar isso Num clone Do Nintendinho Mas esse aqui Era um clone oficial É diferente Então tá aqui os capacitores novos Então eu vou posicionar eles na placa aqui E pronto Tá feito aqui O nosso recap da placa Também foi limpo aqui O slot de cartucho Ficou tudo belezinha E agora é só acomodar A carcaça aí Isso aqui é o que vocês viram Lá no começo do vídeo A carcaça já tá pronta Pra gente fazer a montagem As peças aqui Já foram secas Estão limpas E a tampa também Já foi dada aquele talento Agora nós vamos montar juntos Pronto galera Agora que vocês já viram as fotos Agora vamos começar a montar ele Primeiro eu quero mostrar Aqui a carcaça Essa parte de cima aqui Por ter todo esse emaranhado Aqui de peças metálicas Fio Eu não ia conseguir tirar isso daqui Sem detonar alguma coisa Por exemplo Aqui tem uma fita adesiva De fábrica Que segura o fio E mais um monte de coisa E também ela não estava Tão suja assim Então eu dei uma pincelada Aqui por dentro E aqui por fora Eu limpei ela Primeiro Uma limpeza um pouco mais pesada Pra tirar aquelas colas E tal Aqui nesse cantinho Ainda ficou uma marquinha Mas isso não sai galera Não adianta Isso aqui Vai ficar como recordação Da idade do aparelho E depois a gente deu E depois a gente deu aquele brilho Com aquele produto Renovador de plástico E ficou perfeito Ficou muito bonito mesmo E isso daqui É o que vocês viram Nas fotos aí Que foi pro tanque Nós lavamos isso aqui Os botões Aqui o O negócio do slot Aqui Essa moldura Tem essa tampinha Tem aqui o botão do jet E a carcaça de baixo Aqui Olha como é que ficou Top Esse aqui também Passamos aquele produtinho Pra renovar o plástico Ficou perfeito Perfeito mesmo Tá Muito legal E agora eu vou mostrar Aqui a parte eletrônica Da coisa Deixa eu colocar aqui Pro lado um pouquinho Tá aqui então Aqui o nosso Drive de disquete Limpinho A nossa placa de energia Também Já com os capacitores Trocados Toda limpinha também Perfeito Inclusive Vocês viram aí Eu tive que fazer Um transplante Nesses dois conectores RCA aqui Porque o modelo deles O que eu tinha aqui Era diferente Então Eu teria que comprar Ou encomendar Ia demorar alguns dias E eu tava afim De terminar logo Então eu fiz um transplante E ó Ficou perfeito Eu troquei o conector de energia O de áudio E o de vídeo O de áudio e o de vídeo A gente fez aquele Bem bolado lá Com aquele outro conector Que eu aproveitei Só essa capinha Aqui da Do RCA aqui E ficou de boa Ficou perfeito mesmo E a nossa placa principal Aqui Olha só Que maravilha Muito bonita essa placa Muito bem construída Né Eu achei muito legal Mesmo um alto padrão Tá E tá perfeito também Agora a gente já Substituiu os capacitores Só por curiosidade Aqui ó Eu tô com os capacitores Velhos dele aqui ó Eu testei todos eles E todos eles Tavam bons É ESR baixa Capacitância Dentro do Do limite Então tá tudo certo Então tá tudo certo E agora a gente vai começar A montar esse cara Eu vou colocar aqui Essas partes aqui do lado E é claro Como ele tem muitas peças Muitas partes Eu tive que recorrer Aqui ao meu primeiro vídeo E fiz uns prints Dele Pra poder me basear aqui Ó Entendeu Consegui pegar aqui uma parte do fundo Né Antes das placas Depois Uma parte das placas E depois dele completo Pra que nada fique de fora Nada Seja esquecido Beleza E também eu quero dar um destaque aqui Eu fiz aqui Esse material Que é o O mapa de capacitores Tanto da placa principal Como da placa Da placa de energia Esse mapa aqui Ele já existe na internet Tá A única coisa que eu fiz Eu coloquei os valores Dos capacitores Nas suas posições Que fica mais fácil De você consultar Do que você pegar Uma tabelinha do lado E ficar olhando Às vezes você pode se confundir E trocar alguma coisa assim Beleza Mas aqui no caso Eu compilei tudo aqui E coloquei aqui um resumo Pra ter a quantidade De cada valor Né Por exemplo Aqui ó Vai quatro Capacitores de um micro Vai quatro de dez O resto de todos aqui É um de cada No total são Treze capacitores eletrolíticos Que a gente Substituiu aqui No nosso Twin Famicom Beleza Então vamos começar aqui Montando O nosso carinha Eu vou começar aqui ó Com essa foto De fundo aqui Vou pôr aqui do lado Aqui ó Pra gente já dar uma olhada Aqui ó Pelo que eu vi aqui Acho que Uma das últimas coisas Que eu desmontei Foi esse cabo aqui Que é aquele Que passa por aqui Tá vendo Deixa eu ver aqui ó Ele passa por aqui Será que é esse mesmo Acho que não é esse aqui não Esse aqui Eu tenho esse E tenho esse E depois eu tenho os controles Aqui ó Os controles estão aqui Daí esse aqui ó Na verdade é esse aqui ó Um deles é esse aqui Esse aqui ó Ele fica nessa posição aqui E ele vai Onde tem esse aqui Ele vai aqui ó Ele vai aqui Deixa eu ver se eu consigo Colocar por dentro Porque esse aqui Eles encaixam Da forma contrária Tem que Pôr ele por aqui primeiro Primeiro um Depois o outro Beleza Passou Daí ele vai encaixar aqui Eu vou deixar ele solto aqui ó Que depois eu venho Com aqueles dois Ele encaixa ali O outro O outro é esse Esse aqui é o É o plug que vai por fora O outro acho que é esse aqui ó Deixa eu ver qual deles Que é Que eu tenho esse aqui Que vai aqui E esse outro vai aqui ó Então Eu acho que é esse cara aqui ó Ó É esse mesmo Porque esse aqui Ele vai aqui na placa principal Ele vai aqui Ele vai aqui nesse cara aqui ó Isso é muito importante Porque Se a gente trocar esses cabos aqui Meu Já era Tá Então Então beleza Então esse aqui Também entra por aqui Beleza Beleza E agora Vamos começar encaixando Esses caras aqui ó Esse aqui Encaixa aqui Esse aqui Vamos virar ele assim Encaixa aqui Beleza Agora a gente encaixa os dois aqui Aqui embaixo Eles ficam só Digamos assim Ficam bem encaixados Aí Eles ficam só assim Beleza Então tá Então Nós temos esse aqui Que vem pra cá Esse aqui acho que fica por baixo Esse aqui fica Por aqui Vamos tentar passar eles aqui Tudo por trás Assim ó Beleza E agora nós temos o cabo dos controles Vamos pegar aqui os dois controles Aqui Lembrando Eles tem uma numeração Então você não pode inverter Tá Tem aqui o player dois Aqui ó O player dois A gente Vem aqui Tem aqui ó O buraco aqui Que passa eles E ele já tem aqui Todo Todas as dobras Aqui pra fazer o zigue-zague Não precisa inventar coisa nova Usa a mesma As mesmas dobras Que ele tem ali Por que que eu falo isso Porque o cabo já tá acostumado Esses cabos de controle Como eles tem muitas vias Por dentro Se você ficar mudando ele Toda hora Ah tá dobrado assim Depois tá dobrado assado Assim assado Ele quebra Então você tem que respeitar Quando tem essas dobras aqui Esse tipo de zigue-zague A gente encontra também Dentro do próprio controle Não só desse Qualquer controle de cabo aí Normalmente ele tem Essas dobras dentro ali Agora passamos aqui O player um Aqui também Eles tem as mesmas Voltinhas aqui Tudo encaixado Beleza Colocou os dois aqui Deixa eles Eles vão ficar passando Por baixo aqui ó Na verdade eles Dão a volta aqui Eles fazem assim E aqui não tem erro Galera de você errar De colocar o player um Ou o player dois Porque os conectores São diferentes Só o player dois Tem um conector maior Do que o player do player um Então não tem erro Pra você se confundir ali Tá Agora Eu vou pegar Já coloquei todos os cabos Que estão aqui Já estão aqui no lugar Beleza Então eu vou trocar de foto Vou pegar outra Deixa eu ver se tá aparecendo Pra vocês aí Certinho aí Tá Vou pegar outra Próximo passo aqui ó Agora a gente já vem Com a placa de energia E com o disk system Eu vou colocar o disk system Antes Porque ele é mais chatinho De plugar um negocinho aqui ó Então ele tem Esses do controle Eu vou tentar fazer Ele voltar pra cá Eles tem que passar por aqui Tá Senão Depois é ruim Assim Esse aqui ó Ele tem esse plug aqui E nós temos aqui ó Então aqui ó A gente vai plugar aqui Deixa eu ver se é assim mesmo É assim mesmo Aí Plugou aqui Beleza E daí eu já posiciono ele No lugar aqui ó Confere aqui na frente Ver se ele tá alinhado Beleza Não vou parafusar ainda Porque eu vou colocar A placa de energia também A placa de energia tá aqui Esse carinha aqui Então eu vou colocar ela aqui ó Tem uns plugos ali Toma cuidado pra eles entrarem Nos lugares certos E boa Já tá tudo ok Ele tem um cabo flat aqui Que vai encaixado aqui ó Fechou? Deixa eu só dar uma conferida Às vezes tá tudo encaixado Ó Beleza Agora Eu vou começar a fechar Eu tinha colocado esse potinho Com essa plaquinha aqui ó Porque isso daqui É o acabamento daqui Então né Essa plaquinha aqui Ela segura Esses plugos aqui no lugar Fechou? Olha Tem umas Umas entradinhas aqui Que ela Pum Prensa eles ali E eles não ficam soltos E vem com um parafuso só Deixa eu pegar aqui A minha parafusa da ira Beleza Aqui tá ok Então Potinho vazio O meu segundo potinho Ele é dos parafusos Da placa de energia Que são dois Deixa eu pegar aqui A pinça Que tem um aqui É no meio Então eu seguro com a pinça aqui Pra ele não ficar caindo Então vai um aqui E o outro lá atrás Opa Tá fugindo de mim O outro aqui na ponta Deixa eu ver Não Não é nessa ponta É nessa aqui Aquela ponta ali É pro parafuso O parafuso da carcaça Deixa eu ver Não Na verdade não é nada Aqui não é nada O parafuso é aqui E aqui Tá aqui mostrando na foto Importante Essas fotos aqui Pra você Não Trocar as borras Aí agora eu venho com o potinho Dos parafusos do disc São quatro também Todos iguais Aqui não tem segredo Não tem posição Não tem nada Tudo igual Então É só Prender Quatro parafusos Tem um aqui nessa ponta também E um aqui Esse aqui é meio chatinho Que fica bem do lado De um poste Aí Fechou Agora Pronto Então agora eu dou uma conferida Eu não coloquei os botões ainda Porque eles são de encaixar Eu vou deixar para colocar Quando a placa estiver no lugar Aqui Daí eu só Plugo eles aqui Beleza Então beleza Tudo que está aqui Está aqui Isso daqui vai na placa A placa principal Esse aqui também E os dois controles também Vou deixar aqui para o lado Porque agora Está na hora de montar a placa Aqui Mais pequeno aqui Que é desse botão aqui Desse botão não Você dá essa entradinha aqui Eu vou só dar uma Parafusagem de leve aqui Deixar ela no lugar E daí eu vou começar a fechar Os dois controles Do player 2 e do player 1 Eles estão Aqui Do player 2 É aqui na frente É o conector maior Do player 1 Não é aqui atrás E na placa está tudo escrito Tá galera Bem interessante Que está tudo Beleza Aqui ó Antes de colocar aqui O slot E prender a placa De uma vez Eu vou pôr os botões Então eu vi que aqui O botão O botão desse mais Sei lá Que cor que é isso aqui Um rosinha Um sei lá O que É aqui no power Então Encaixa ele aqui E o reset É o cinza Beleza Tá no lugar Agora sim A gente vem Opa Opa Quem é Quem é Quem é Como é que eu digo Como é que eu posso falar Quem se ligou aí Quem lembrou aí Que eu estou esquecendo Do negócio Vou ter que tirar Esse parafuso aqui Eu estou esquecendo Do botão Ejeto galera Olha aqui ó Isso aqui vai por baixo É que não está na minha foto Aqui o botão Ejeto eu tirei A outra foto Eu tirei já com ele fora Então Nós vamos ter que tirar Aqui os botões O botão acho que Eu vou conseguir tirar Aqui a placa por trás Aqui ó É só dar uma Vou ter que tirar Os cabos Senão ele não vai Não vai sair Olha só Que coisa Por isso que é bom Você ter todas as peças Na mão Porque se você esquecer De alguma Ela vai ficar sobrando aí O ejeto Ele vai aqui Vai aqui ó Só que o eixo Eu tenho que colocar depois Então eu tenho que deixar Ele solto aqui E daí vem com a placa Em cima Segurar aqui Na posição aqui né E vem com a placa Aqui ó Tem que tirar esses botões Que é mais fácil Colocar eles depois Vamos lá Segura o ejeto No lugar Na verdade o ejeto Eu tenho que encaixar Aqui em cima Aí Agora sim Agora sim Agora sim Agora Para segurar as coisas no lugar Vamos pôr aqui o eixo Nós estávamos esquecendo Do carinha aqui Rapaz Tá bem que eu não prossegui Senão vai Fecha o console E tudo Chega lá Pô Tá faltando o ejeto Aí aqui ó Ele funcionando Agora sim Coloca os botões de novo Beleza Agora sim Podemos continuar Aqui com a nossa Montagem Beleza Deixa eu ver aqui Deixa eu ver se isso aqui O ejeto não vai atrapalhar Tá Ah meu pai Ele atrapalha Vamos tirar esse eixo Eu acho que eu vou ter que Eu tenho que colocar isso aqui Junto com o ejeto Vamos desmontar de novo Vamos lá galera Até aprender Então vou ter que levantar Um pouquinho aqui Fazer uma manobra aqui Aí pronto Agora sim Ainda bem que foi fácil Senão ele não ia encaixar Nem aqui Nem na China Agora sim Agora a gente coloca Os dois parafusos aqui Do slot Melhor pegar com a pinça Porque senão eles caem ali E depois é um Sacrifício Deixar ele só apontado Sharp Twin Famicom Esse aqui Então vocês viram De ponta a ponta Como é que monta Como é que desmonta Como é que limpa O que tem que fazer Manutenção preventiva Aqui ó Agora sim A gente vem com o eixo Aqui O eixo aqui é uma das últimas Coisas que a gente põe Pra não Pra facilitar a nossa vida E agora a gente põe os cabos flat Aqui Isso daqui ó Deixa eu pôr esses dois Primeiros aqui Ele tem um sensor Parece que seria infravermelho Eu queria saber Será que é esse sensor Será que ele tem algum acessório Assim Controle remoto Outro tipo Ok Que curioso Então Os quatro cabinhos flat Aqui Mais aqui Tudo preso Tudo no lugar Só faltou esse carinha aqui E esse carinha aqui Ele vai assim Ele fica aqui Olha só que maravilha O nosso Deixa eu conferir aqui Os potinhos Só sobrou os potinhos Dos parafusos externos E Dos capacitores Que a gente já trocou Das PS Que a gente já trocou também E também Essa tampinha aqui Que ela vai do acabamento Lá por baixo Depois quando a gente for fechar Ele a gente termina Com ele aqui ó Então beleza Então agora a gente só vem Com a tampa Lembrando a tampa Aquele negócio aqui ó É desse cara aqui ó Viu só Eu tinha esquecido Que essa tampa aqui Tem um fiozinho E é justamente Para esse troço aqui Ele parece ser Uma trava eletrônica Aqui do botão Do Esse negócio aqui ó Vou deixar posicionado Aqui ó Tá vendo Ele tem aqui ó Ele mexe essa trava aqui ó Mexe com esse botão também Então é bom você deixar Na mesma posição aqui ó Deixar pra frente Deixar pra frente Boa E agora a gente Tampa o cara aqui ó Vamos ver se ele encaixou Tudo certinho Se ele não ficou nada Pra fora Os controles ali Beleza Vou virar ele aqui então E vamos finalizar o esquema Esse aqui parece aqueles Parafusão lá do Xbox Trânsito Aqui não vai parafuso Aqui não vai cara Que engraçado Ele tem um furo ali Mas não vai parafuso aqui não Ou vai Não acho que vai também né Vai São sete no total Tô pirando o cabeção Ó O lance de quando você tá parafusando Qualquer Não é só videogame não Qualquer aparelho Em vez de você pegar A tua parafusodeira Ou a tua chave E você ficar forçando O parafuso pra fechar Você prensa aqui antes E daí fecha Prensa e fecha Que daí Você não força O parafuso A fazer isso Se você forçar O parafuso A fazer isso Você tá forçando A carcaça toda A carcaça só naquele ponto E dependendo Do material Pode quebrar Pode rachar Quebrar Até marcar Algumas vezes Vamos lá Um, dois, três Quatro Cinco, seis, sete E agora a gente vem Com a nossa tampinha Nossa tampinha De acabamento Ela é só um Leve encaixe aqui Ela desliza Aqui pra frente E aqui atrás Ela também tem Um encaixezinho Aí Fechou galera Aqui o nosso Sharp Os controlinhos Eles ficam aqui No lugarzinho deles Beleza Tá aí o nosso Sharp Twin Famicom Completamente revisado Pronto pra gente Testar lá na televisão E vamos ver agora Vamos jogar um pouquinho Apesar de não ter Muitos jogos De Nintendinho aqui Mas eu vou mostrar Pra vocês Ele funcionando de novo Beleza E aí galera Voltando aqui Com o nosso Twin Famicom Da Sharp E tá aí Funcionando perfeitamente Vocês viram lá No começo Da primeira parte Que ele tinha Um ruidinho no som Mas era a solda fria No conector A gente fez todo Aquele processo Ali de transplante Dos conectores Pra funcionar e tal Mas o cara Que mais deu trabalho Mesmo Foi esse aqui A unidade de disco Ali De disquete Muito chatinha De abrir e tal Pra você trocar Aquela correia Pra você fazer Tudo O procedimento Ali é um pouquinho Chato Mas é porque Também foi a primeira vez Que eu mexi Então me bati um pouco Mas deu certo Eu só não consegui Testar ele Mas Quando você seleciona Aqui o modo disco Você escuta Ele procurando Ele rodando Alguma coisa Ali Então Eu acho que deu certo Beleza No mais A gente fez uma limpeza Tinha bastante sujeira Por dentro Vocês viram Tinha muita sujeira A gente conseguiu limpar tudo Foi perfeito Agora o videogame Está perfeito Vocês podem ver Ele está ligado aqui Sem cartucho Porque ele está setado Aqui no modo Do disk system Beleza Ele tem essa telinha Inicial Digamos assim Agora No cartucho Não tem essa tela inicial Então quando eu mudar ali Eu tenho que pôr cartucho Senão ele dá tela preta Ele dá tela branca Tela preta Não faz nada Beleza Então eu vou desligar ele aqui Vou mudar a trava dele aqui Ele tem uma travinha aqui Para ele liberar o acesso Da portinhola do cartucho E vamos colocar Eu tenho aqui Esse radical 71 Aqui da Dynacon Que é de um dos Dynavision Vamos plugar ele ali Olha lá Está vendo que deu Aquelas listrinhas Aquilo lá É cartucho mal encaixado Né Eu encaixei ele com uma mão Só aqui Deixa eu desligar aqui Eu vou pôr ele de volta Esses cartuchos aqui Também podem estar com sujeira Ó Beleza Agora está de boa Isso acontece Com frequência Em consoles com cartucho Principalmente Eu nunca vi Nintendinho Para dar esse tipo de problema De cartucho mal inserido Ficar com os caracteres Meio bagunçado Isso é de praxe Aqui o controle Eu vou pegar aqui o controle 1 Deixa eu ver se não está enrolado aqui Não Só vou jogar rapidão aqui Um jogo aqui Só para a gente testar Porque Eu já fiz um teste nele aqui Está funcionando perfeitamente Vou escolher aqui O F1 Race Eu acho legal Esse cara aqui Vamos lá Ele tem um jogo muito parecido Do Master System Que seria o World Grand Prix É o mesmo jogo Para falar bem a verdade É o mesmo jogo Mesmo Mesmo Mesma mecânica Assim sabe Muito parecido Com o Polyposition Eita Já me arrebentei Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Acelera meu filho Olha Quase É bom que ele tira o pé do acelerador Ele tem um Olha a manobra No meio dos carros Desce o cacete Bem Esse videogame aqui Ele é muito bonito Muito legal Ia quase Mas ele sofre do mesmo mal Dos videogames lá Dos anos 80 Que é controle embutido Isso daí é ruim Apesar de ele ter uma porta Para um terceiro controle Mas eu não sei Se esse terceiro controle Como é que ele entra Na história Aqui Se você pode escolher Jogar com um player Um, dois Ou se é um terceiro player Sei lá Não sei como é que funciona Mas a história Dos controles embutidos Não me agrada muito Por quê? Porque se der um problema No controle Você tem que Levar Eu por exemplo Eu arrumo Mas se eu não arrumasse Eu teria que levar O videogame inteiro Para assistência E tal Ia ficar sem o videogame Né? Ruim, né? Você não Você poderia Se for de plugar Você pode jogar Se tem dois controles Joga com um só Enquanto o outro Está arrumando E tal Então você fica Sem essas alternativas Né? Isso daí Tipo o Odyssey Tem esse problema O Telejogo 2 Tem esse problema Tem vários Consoles aí Com esses controles Embutidos Olha Parece Quase Parece que eu estava No congestionamento Ali A solera Eita Bati no póster Sei lá O que que é Vamos lá Está acabando o tempo Acelera aí Cadê o Para renovar o tempo Aqui onde que é Estou longe ainda Nossa Estou longe Acho que não vai dar Para Ai Passei por fora Esse Não sei se vai dar Tempo de chegar Vai mais um pouquinho Mais um pouquinho Vai dar tempo Vai dar tempo Tem mais uma curva ainda Puta que pariu Ai Vai ter no limite É Não deu Bem Eu não vou continuar aqui Porque acho que vai demorar muito Deixa eu dar uma pausa Aqui Será que ele pausa? Vou pausar aqui Não vou continuar Porque senão o vídeo vai ficar longo Eu já dividi esse vídeo em duas partes Porque ele vai ficar gigantesco Porque eu queria mostrar bem detalhadamente Como é que é esse console Porque esse console aqui Ele é diferente galera Eu achei ele bem bacana Bem bonito E eu queria muito ficar com ele aqui Na minha galeria de consoles aqui Mas eu não vou ficar Porque uma Eu não sou muito fã de Nintendinho Não tenho muitos jogos Não jogo muito Não curto Teria só pelo fato dele ser diferente Mas eu vou disponibilizar ele para vocês Logo logo vai estar aí Nos nossos canais de marketplace Quem tiver interesse Em adquirir esse console aqui Só entrar em contato comigo Eu vou deixar aqui o meu WhatsApp comercial Tá Tanto tiver interesse em adquirir esse console Qualquer outro console que passou de manutenção A gente tem muito console que passou aqui em manutenção E estão disponíveis para vocês Tá galera Tem Saturno Mega Drive Master System Super Nintendo Eu até perdi a conta aqui Tem Playstation 2 Se não me engano Tem Atari Tem Atari Tem Atari também Tem vários consoles aqui Então é só você dar um oi lá no Whats E no próprio Whats Ali no perfil Tem todo o catálogo Tá galera Esse carinha vai estar lá daqui a pouco Mas se você quiser adiantar Já manda uma mensagem lá Que a gente negocia Beleza É um videogame que veio direto do Japão Eu importei ele Abri Vocês viram aqui Eu abri ele Limpei tudo Troquei o que tinha que trocar E agora ele está perfeito Beleza E também eu quero agradecer a você Que assistiu esse vídeo até aqui O meu muito obrigado Valeu mesmo Galera Vocês fazem a diferença Tá E pedir Se você ainda não é inscrito Se você É aqueles caras que assistem toda vez E não se inscreve Não custa nada Se inscreva no canal Galera Se inscreva no canal Deixe o seu like Deixe o seu comentário É muito importante vocês participarem dos vídeos Para que o YouTube entenda Que esse canal aqui tem relevância E espalhe isso Para mais pessoas Beleza Valeu Muito obrigado pela companhia E até a próxima Tchau 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 Tchau